Eu apresento o espetáculo Sopros, neste final de semana, no Teatro Renascença. Eu converso agora com o coreógrafo Ivan Motto e a produtora Luca Ibarra. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Quantos tempos já de Companhia H, Ivan? Niltinho, primeiramente é um prazer estar contigo aqui. Olha, o primeiro espetáculo da Companhia H foi feito em 2005. Então quer dizer, aproximadamente uns 10 anos. Uns 10 anos. Exatamente. Falando bem rapidamente, a Companhia H era H de homens, porque a proposta era dar espaço, porque naquele momento na cidade tinha pouco espaço para o homem dançar de maneira alternativa, que não fosse em clássico, levantando meninas para lá e para cá. Tinha pouco espaço. Então vamos fazer uma Companhia só com homens. Bom, depois de certo tempo, depois de uns 3, 4 anos de fazer um espetáculo, a gente descobriu que isso era bobagem e que a entrada das meninas só contribuía. Isso aí não tinha por que ser assim. Então as meninas começaram a trabalhar, as bailarinas começaram a trabalhar, e foi assim, fomos fazendo vários trabalhos. E nós viemos de uma temporada onde a gente fez uma trilogia, baseada em Fernando Pessoa, que até aqui a casa que já chegou a divulgar aqui, prazerosamente. E agora, depois de um certo tempo, nós estamos retomando. Retomando o trabalho de espetáculo. Exatamente. E no caso de sopros, né? Qual é a proposta, então, que move esses bailarinos no palco? O sopro. É o sopro mesmo. Eu gosto de brincar, assim, que o trabalho do Ivan, ele consiste muito em vários estudos coreográficos com o elenco. Essa coisa da mudança do elenco é legal que você tenha chamado a atenção. Sim, 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 sim. Porque o nosso grupo da Companhia H, ele tem um núcleo que muda, sobretudo nesse projeto, mas que tem uma base de um corpo de baile muito inteligente dançando. A gente tem Didi Pedoni, nós temos William Freitas, que está no Rio de Janeiro, voltou pra trabalhar esse trabalho com a gente. Letícia Paranhos, Mariano Neto, então, é um pessoal bastante experiente, que depois de uma série de pesquisas coreográficas sobre a direção do Ivan, consegue montar um trabalho onde o motor inicial da movimentação é o sopro. O sopro no sentido, não o sentido de assoprar uma pessoa. É aquilo que faz uma pessoa, o mínimo que faz uma pessoa se mexer, se mover, é sentir a presença da pessoa ao nosso lado. Então, esse é o sentido do sopro que é aqui usado figurativamente. Essa é exatamente. Então, aquilo que a Luca quis dizer nesse sentido é assim... Do projeto, né? Do projeto, exatamente. Essa é uma, digamos assim, é a última leitura desse projeto. Nós já fizemos vários experimentos, vários agrupamentos e nós queremos mostrar o resultado desse trabalho aqui. A gente está vendo algumas imagens que foram já realizadas do espetáculo, em processo ainda, né? Sim, sim, exatamente. E esse processo durou quanto tempo? Olha, isso aqui já faz uns três anos que a gente está trabalhando nisso aqui. Somente, assim, nesse verão passado é que a gente tem uma pessoa que já está na hora de se reunir, vamos começar a montar tudo que a gente tem pronto, tudo que a gente pode levar à cena, vamos levar. Já dá para fazer isso. Porque você trabalha com essa ideia que é bem contemporânea, né? Também desse artista criador, né? Quer dizer, você leva estímulos a esses bailarinos, a esses dançarinos, né? E a partir daí, você também vai captando, né? De que maneira essa resposta acontece, né? Até a Luca estava comentando sobre isso aqui, sobre essa questão toda aqui. Porque hoje em dia não dá mais para o bailarino ser apenas um suporte ou apenas um meio representante da ideia do coreógrafo. A contribuição dele é fundamental. Então, assim, é importante que o bailarino, que seja também um ator do resultado final disso aqui. Porque a gente viu ali naquelas imagens que as coreografias, né? Pelo menos as partituras de movimento, elas acontecem individualmente, em duplas, em grupo, né? Quer dizer, isso tudo está internautando. E existem momentos de improviso na cena. A gente tem momentos de relação. Tem uma participação especial no espetáculo da Karen Volkman. E aí há uma relação dessa cantora com o grupo de bailarinos, então, que também está relacionada, de certa forma, com o improviso e com o que eles podem fazer juntos em cena, assim. Então, é muito importante o papel do bailarino. Como intérprete e como criador. Porque o momento que a cantora está em cena é um momento, é um código nosso, que aquele tempo é o tempo do bailarino. Ele vai criar aquilo ali. Entendeu? Não é uma coisa assim, agora faz o que tu quiser. Não, a gente estabeleceu alguns códigos, olha aí, vai acontecer assim, vai chegar até aqui, até esse ponto do código. Mas, assim, é o tempo livre. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer. E isso vai ser bacana para acompanhar, então, o espetáculo Sopros, sexta e sábado, às nove da noite, domingo, lá no Teatro Renascença, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Obrigado, Luca, obrigado, Ivan, pela participação aqui no Estação Cultura. Foi um prazer, todo nosso. Sucesso aí na estreia. E, bem, o Estação Cultura vai para um breve intervalo e nós já voltamos com música ao vivo, com a banda Renascentes. É um instante só.